Gente, o suco de couve é bom para muita coisa. Vou deixar aqui embaixo um link que você vai acessar e você vai descobrir quanta coisa ele é bom para a saúde. Ele ajuda muito, muita coisa. Mas durante o vídeo eu vou colocando aqui os principais benefícios do couve. Bom, eu peguei aqui quatro folhas, vou picar. Vou picar em tamanhos grandes. Agora vamos colocar aqui no lixificador. Coloquei aqui uma quantidade de água, pouco mais que meio litro. Mas dá para colocar mais, viu gente? E agora vamos bater. Gostou? 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 Tem gente que consegue tomar sem coar Eu não consigo não, eu tenho que coar Então vou coar aqui Pra ficar só o líquido Eu vou coar aqui Eu vou coar aqui Eu vou coar aqui Agora eu vou colocar um limão O limão e a couve são ricos em vitamina C Imagina só Como é bom isso Bonito ficou Agora bom Eu particularmente eu tomo porque é bom Pra saúde É isso gente Toma que vocês vão se sentir bem melhor E aí E aí